Música 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 Categoria Marcial Por Evolução Stato de Fundação 4.8.95 Endereço Praça Professor Mariana S. 421 Cidade Alagoinhas Bahia Presidente, Antônio Roberto da Rocha A gente, Antônio Roberto da Rocha Dirigentes Jussi 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 Juminice Janderson Bahiana Mó Cariani Valeria Repertório Bahia Histórico Vice-campeão Bahiana Jussi 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 Pensa E especial ao pleno fã, pleno nódio. Obrigado. Com vocês, pra vocês, fã júntima, em joelho. PJ Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfares. Seu Yanfael, Komons quase abyssal. Seu Yanfael, komons, rompons, um coragão. Pedra de procentos, caçados e acessórios pra vocês. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto